E aí galerinha beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa vez eu tô fazendo aqui pra vocês um sorteio assim galera mais um sorteio pra vocês hoje dessa vez eu tô fazendo aqui um sorteio de uma intro pra vocês um intro 3D e estirou as minhas aí que tem aí no canal beleza vai ser criada pelo cara que cria minhas intros pelo espectro fx tá então você não precisa fazer alguns e que até ao fazer algumas regras aí para vocês poderem participar beleza caso não faça essas regras no dia que eu for entrar em contato com você eu vou conferir tudinho caso não faça eu vou ter que fazer o sorteio para outra pessoa beleza caso não tenha nada dessas regras feitas ok dessas desses requisitos beleza bom pessoal o que são esses outros requisitos em primeiro lugar você está tem que estar escrito aqui no canal beleza e segundo você tem que ter escrito no canal do espectro fx também vai tá o link na descrição do vídeo beleza em terceiro lugar você tem que deixar seu like do Facebook o like mandar aquela força beleza em terceiro em quarto lugar você vai ter que seguir em alguma das redes sociais tá pode ser qualquer uma tá porque caso você não tem alguma você pode escolher outro então você pode escolher uma das redes sociais mas tem que seguir para mais uma tá e a última opção é você entrar no link que vai estar na descrição do vídeo vai estar lá quero participar lá no Facebook beleza aí você clica em quero participar já vou estar participando sorteio tá aproveita e curte a página lá do canal beleza para dar aquela força vamos pegar 400 curtidas lá na página beleza então é basicamente isso tá o resultado do sorteio vai sair aí no dia 12 de fevereiro não mas também março já né então dia 12 vai sair nas redes sociais tá então eu preciso que vocês participem pelo Facebook porque eu entro em contato com vocês e mando pega aí os seus dados de o nome que você quer colocar na sua intro beleza tá é basicamente isso pessoal espero que vocês participem e boa sorte a todos vocês caso vocês não ganhem não fique triste porque vai ser muito 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 sorteio aqui no canal sério galera eu vou fazer muito sorteio várias coisas para vocês aí de jogos de tudo de tudo de tudo para vocês beleza então tamo junto galera muito obrigado pelos 8 mil inscritos que a gente chegou aí beleza então é isso galera valeu falou e foi para tu balançar o bundão balança 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 vai menina essa é a dança brinquedo tá mandando para tu balançar o bundão